O que você está falando? Olha quem está me chamando. Eu estou aqui seguindo o sinal da Esmeralda. Se não me equivoco, essa é a Esmeralda Mestre. Não, Dr. Eggman. Então é Dr. Eggman. Eu decido usar ela para algo. Eu só vou levar ela comigo. Parabéns, Knucklehead. Não se eu posso ajudar. Um pouco. O que é isso? E olha o que você fez com a Esmeralda. Eu fiz isso para evitar a Esmeralda Mestre de ser roubada, idiota. Se está em pedaços, eu posso restaurá-la. E, por favor, isso não é o seu Esmeralda. Não importa. Eu vou fazer isso uma vez que eu vou voltar à base. Não importa. Eu adoro qualquer pessoa que me prende juros. Todas as gemas do mundo são minhas para manter. Sim, vamos ver sobre isso, Batgirl. Tchau, Tchau. . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yeah, this is perfect!